Bom dia, de Adão querido, ressurreição. Hoje arranquei um punhal, que me gravaste no peito. Fingado assim desse jeito, por esta paixão fatal. Andei enferma de ti, na febre louca do amor. Insuportável a dor, mesmo assim sobrevivi. Ressuscitei novamente, depois de tanto morrer. Aprendi a renascer, de alma e corpo presente. Perdi o medo do amor, pois tantas vezes morrem. Porém, hoje estou aqui, curada de tantos cortes. Assassinei a saudade, para transpor ao futuro. Um amor, um porto seguro, que me traga a idade. Página lida é lida, prefiro outra em branco. Um novo sorriso franco, para dar sentido à vida. Ressuscitei novamente, depois de tanto morrer. Aprendi a renascer, aprendi a renascer. De alma e corpo perfeite. Perdi o medo do amor, pois tantas vezes morrem. Perdi o medo do amor, pois tantas vezes morrem. Porém, hoje estou aqui, curada de tantos cortes. Ressuscitei novamente. Ressuscitei novamente, depois de tanto morrer. Ressuscitei novamente, porém, hoje estou aqui, Ressuscitei novamente. Ressuscitei novamente, depois de tanto morrer. Ressuscitei novamente, curada de tantos cortes. Ressuscitei novamente, depois de tanto morrer. Obrigado.